Programa VIP, oferecimento Origami Buffet. Parabéns pra você! É no Origami Buffet, 36274080. Nova sede Unimed Fácil, ligue e faça já o plano de sua empresa. Óculos bambu, a cara do Brasil. E um tempo de viver melhor, um tempo de viver. Cinco. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Olha, neste sábado acontece em Cuiabá, na concessionária Karamori Land Rover, o dia da Freelander 2 Diesel. E eles me convidaram para fazer um test drive e conhecer os detalhes dessa máquina. Tem alguém aí? De onde você veio? Mas como você chegou até aqui? Freelander 2 Diesel, o Espírito Land Rover, em todos os detalhes. Olha, agora eu vou apresentar para vocês a equipe de vendedores aqui na Karamori Land Rover, em Cuiabá. Logo à minha esquerda aqui, eu tenho o Marcelo, a Thaís, a Samia e o Paulo. Eles entendem tudo da Freelander 2, um motor diesel agora, 190 cavalos. Eu quero que vocês me vendam esse carro, porque eu fui convidado para vir aqui fazer um test drive, conhecer essa máquina da Land Rover, que eu sei que tem muita tecnologia embarcada. E vocês agora vão me dar as principais características. Eu vou fazer um test drive no asfalto e também eles têm uma pista aqui ao lado, off-road, para mostrar o potencial do carro. Qual é a principal característica da Freelander 2? Eu acho que a versatilidade. Ela é um carro que você pode usar para o que você quiser. Você não precisa ter dois carros quando você tiver um Freelander. Você pode usar o carro tanto para off-road, como um road, atravessar um Pantanal e depois ir para uma balada. É um carro bem bacana. O motor dela é 2.2, turbo diesel, tem 190 cavalos. Eu acredito que seja o motor menos poluente hoje do mercado. Quando o cliente vem aqui na concessionária e você apresenta as características do carro, qual é a que agrada mais ao cliente, a maioria dos clientes? Bom, além do design, disso é um carro bem completo, é um carro bem seguro, é um carro 4x4 permanente, tem 9 airbags, ABS com controle de frenagem, é um carro que tem controle de estabilidade, controle de tração. É um carro cheio de recursos e bem seguro também. O Samy, ela falou em 9 airbags. Um desses 9 airbags é para o joelho, para a proteção do joelho do motorista. Isso, são airbags frontais, laterais, de cortina e um de joelho para o motorista. Como o Marcelo e a Thaís já citaram, a Freelander tem essa aparência familiar, mas ela é um carro extremamente ágil na estrada. E surpreendente fora da estrada. Ela resume espaço, é um autêntico Land Rover. Espaço, conforto, agilidade e segurança, que eu acho que é muito importante, exatamente por ela ter essa aparência familiar. Ela te atende em todas as necessidades, é bem versátil. Paulo, tem tanta tecnologia embarcada nesse carro, que inclusive a bateria é recarregada através da energia gerada pelas frenagens do próprio carro. Ele não usa o motor para recarregar a bateria. Existe essa tecnologia embarcada, então sempre você vai ter essa parte carregando bateria. Fora o que você tem do T-A Response também, que usa muito no desempenho do veículo. Onde você vai diferenciar em terrenos. Quando você tiver um terreno um pouco mais liso, um pouco de dificuldade com lama, um pouco de terreno arenoso. Quando você estivesse passeando numa duna, você vai ter um desempenho diferenciado do veículo, que vai ter esse desempenho aí. Essas imagens que nós estamos mostrando aqui, é da pista que vocês têm aqui ao lado da concessionária, que dá para o cliente ter uma ideia do que ele pode enfrentar com o carro dele, quando ele estiver indo para uma fazenda, um sítio, uma chácara, enfim. Onde ele estiver, o carro não vai largá-lo na mão. Exatamente. Então, às vezes o cliente compra um produto e a pista está aí para a gente mostrar o que o produto que ele está adquirindo oferece para ele, para não deixar ele na mão. Gente que não gosta de carro diesel, porque faz aquele barulhão, né? Na Freelander, como é que é isso? Na Freelander, ela tem essa característica típica do barulho do motor, que na verdade não existe barulho do motor. O motor, inclusive, ele vem com uma proteção acústica no capô, que faz com que abafe mais ainda esse barulho. Aliás, não tem barulho nenhum, você acelera, você não escuta nada, principalmente quem está dentro do carro, não tem esse conforto de não ter esse barulho, inclusive a poluição também do motor a diesel é quase zero na Freelander. Por isso que quando o cliente faz um test drive, ele chega a questionar vocês, mas esse carro não é a gasolina, não? Não é mesmo a gasolina, é a diesel, sem certeza. Questiona mesmo, fala, é a diesel, tem certeza? É a diesel, o carro é a diesel, pode ficar seguro que é a diesel. Ela já veio, inclusive, já está, essa versão 1212 já com a adaptação do DPF, que é o filtro de compartilhado de diesel, para receber o diesel S50, melhorando a poluição e melhorando também o consumo. Teus clientes estão conseguindo que média na cidade e também na estrada? Bom, a média de consumo dos clientes na cidade é 8 km por litro e na estrada 12 km por litro. É um carro que tem 190 cavalos de potência, com um torque, eu acho que um dos melhores da categoria. Exatamente, um motor que transfere seus 42 kg de torque, então ele tem uma resposta muito eficiente do veículo. E por isso acaba tendo esse consumo, com um câmbio de 6 velocidades, então isso ajuda muito no consumo, como a nossa amiga Sama tem ressaltado aqui. Marcelo, me fala um pouquinho do acabamento interno da Freelander. Então, a Freelander, mesmo na versão de entrada, ela já vem com acabamento em couro, e é disponível dois padrões de acabamento em cores dentro, ela pode vir na cor clara, que é a cor bege, ou no acabamento preto. A gente vai estar com as duas versões para mostrar para o pessoal aqui no sábado. E as cores, o que as pessoas estão procurando hoje? Mostra aí a imagem, test drive com a branca, a branca é a sensação, mas eu acho que daqui a pouco também vai ter tanto carro branco na cidade que vai perder um pouco a graça. Você tem quantas cores à disposição e isso é pronta entrega para esse sábado? Exatamente. Nós temos preto, temos verde, temos prata, temos a branca, e tem carros todos aqui, tanto com acabamento bege, quanto com acabamento interno preto. Fechando o negócio nesse fim de semana, já sai com o carro? Já sai com o carro, o carro é pronta entrega. 149 mil. Vem com som, vem com a mesma quantidade de airbags, com todos esses recursos que a gente falou, som para seis CDs, roda de liga leve era 17, é um carro bem completo, mesmo sendo a versão S. Sabe uma coisa que eu já ouvi dizer também sobre os carros da Land Rover, e principalmente os motores a diesel, é que o valor de revenda, ele se mantém, a pessoa não perde muito dinheiro na revenda, e por isso a grande procura, principalmente aqui no nosso estado, pelos motores diesel, não é? Aqui no Mato Grosso, para ser um estado movido pela agricultura, o produtor rural tem uma história com o diesel, então o diesel realmente na hora de vender ele tem mais liquidez. Ô Samia, vocês têm aqui financiamento, parceira com financeira, financiamento próprio, como é que funciona o sistema de financiamento para a Freelander Diesel? Bom, especialmente nesse sábado, nós teremos condições especiais de financiamento para a Freelander Diesel. Vai ter até um café da manhã aqui, né, sendo servido. E quer convidar os seus clientes? Sim, eu gostaria realmente que quem não teve a oportunidade de andar no carro, que viesse até a loja, porque realmente faz a diferença. O carro, ele é encantador quando você anda nele. E já aproveitando todos os meus clientes, que eu já mandei e-mail, que venham para cá, que a oportunidade é única. Tem carro à pronta entrega, que é uma coisa muito difícil hoje no mercado, principalmente para um carro diesel, tá legal? E eu agora vou fazer um test drive, quem vai me acompanhar? O Paulo é o nosso mestre de test drive aí, ele vai acompanhar você. É o homem da terra ou do asfalto? Tudo, ele conhece tudo o carro. Ele vai levar você. Então vamos lá, Paulão. Olha, gostei muito de pilotar a Freelander 2 Diesel. O motor dela tem 190 cavalos, desse carro vai de 0 a 100 em 9.5 segundos. A sua velocidade final é de 190 km por hora. Tem baixo consumo, quando você está dentro do carro, você pensa que o carro é gasolina, porque o silêncio é total. O conforto também. E olha, uma coisa muito interessante que eu achei na Freelander 2 Diesel, é que em casos de colisão, o motor se desloca para o solo, vai para baixo do carro, não invadindo o habitáculo dos passageiros. Isso é uma questão de segurança muito importante, até porque nós temos estradas em Mato Grosso em péssimas condições. E para você conhecer melhor a Freelander 2 Diesel, faça como eu, vá até a concessionária Karamori e faça um test drive. Neste sábado, acontece lá com um café da manhã, o dia da Freelander 2 Diesel. Tá legal? Olha, no próximo bloco estaremos de volta, é um minutinho só, segura aí. Tchau. Quem é VIP, VAPT, VUPT, passa por aqui. Mato Grosso em Mato Grosso em Mato Grosso. Mato Grosso em Mato Grosso em Mato Grosso. Transcrição e Legendas Pedro Negri